O nosso grande sonho é que o CITES seja um exemplo de integração e transformação da primeira favela integrada do mundo, que seria o Vidigal no caso, mas com a comunidade liderando esse processo. As pessoas aqui são agentes, e agentes precisam ser empoderados para também ser protagonistas da mudança. Uma favela integrada em termos urbanos, em termos legais, com tido de propriedade, com praças, com calçada, com saneamento, mas também com nível de educação, renda e saúde igual ao lado de baixo. E um grande desafio, uma grande oportunidade que nós temos também, é que as favelas têm coisas importantes para tornar a comunidade sustentável, que elas têm alta densidade e baixa presença de automóveis. Então podemos trabalhar muito bem essa questão, com o planejamento urbano inteligente, para a gente poder fazer as favelas um exemplo de sustentabilidade até para o asfalto em si. Legenda Adriana Zanotto